Dois homens de 22 e 33 anos de idade morreram em confronto com a polícia militar na cidade de Tangará da Serra. Os homens são suspeitos de terem praticado crimes na cidade nos últimos dias. A polícia recebeu informações sobre o local em que os supostos assaltantes se escondiam e foram até a casa. Os homens são suspeitos de terem cometido assaltos no município nos dias 28 e 30 do mês passado. A equipe fez o cerco no local e os dois suspeitos teriam começado a atirar contra os policiais que reagiram. Na casa, os policiais encontraram um revólver calibre .38, uma arma artesanal, um simulacro de pistola, munições e uma porção de pasta base de cocaína. No local, os policiais ainda localizaram roupas que teriam sido usadas pelos suspeitos durante os assaltos. O SAMU foi acionado e os dois homens foram socorridos, mas não resistiram e morreu a caminho do hospital. O jovem de 22 anos tinha quatro passagens criminais de roubo, furto, tráfico e tortura. O homem de 33 anos também tinha quatro passagens pela polícia, uma de roubo e três de tráfico.